E aí pessoal vou fazer um vídeo rápido mas muito importante principalmente para quem gosta de pescar tilapia e curima certo eu tenho eu sempre vou pescar toda semana assim ou pesco o ano inteiro e o pessoal tá perguntando aí sobre o pac a mostra suas traias sentou uma paquinha mostra a cena é você pensa que você está lá de qual o tamanho da vara né o tamanho do sol minha e eu nunca mostrei hoje eu vou mostrar eu mostrei fazendo ensinando mas o que eu pesco eu nunca mostrei que eu vou mostrar aqui hoje o galera entender um pouco é sobre a vou falar da outra light né que é uma vara aqui para pescar curindo e tilapia não tem que é igual principalmente porque ele é um peixe mais agressivo que de lá está no rio eu até desmontei uma vara minha e aqui eu estava no minuto dela aqui eu peço que eu desmontei para mostrar para vocês é para transportar é uma maravilha pequenininha cabe em qualquer lugar você estica para ela né cada é um passador fica nas por nas ponta e da nas ponta dos homens nunca põe atrás o pouquinho não que racha então tem que ser bem nas pontinhas dos homens essa aqui é uma vara de dois e setenta né eu não é o tamanho que eu gosto né a varinha não dá para ver na câmera aí mas dá para ver que é a pontinha é bem sensível é o tipo de vara que eu gosto de pescar eu vou mostrar para vocês a minha saia seja bem-vindo mais uma vida do canal do paca valeu gente agradeço você de coração e que acompanha o meu canal você que não ainda não se inscreveu aproveita se inscreve deixa um joinha lá deixa o like para a gente é muito importante o vídeo andar mais longe tá deu fica firme que eu vou mostrar para vocês um pouco das minhas traias é inclusive de trás eu quero agradecer um amigo meu seu Luiz lá do cidade de dourados ele aprendeu ele pescava com traia pesada por ele para de naio e a vara dura e eles foi assistir no canal do parquinha ele aprendeu fazer a vara ele aprendeu fazer o chuveirinho que eu ensino no canal ele aprendeu a fazer a minha massa e ele tá arrebentando ele gostou tanto eu converso com ele eu tenho no WhatsApp nós somos amigos né fizemos amizade através do canal no WhatsApp e dá para ver ele contando as pescadas ele dá para ver que ele se emociona né porque ele sabe que a briga a briga ficou boa sabe vai lá mais macinha então ficou bom para molinha né você fez ferrar um colimbabão peixe bom você não vai querer pensar que você vai rastar que você não vai rastar mesmo é onde a adrenalina né vai a milhão fica bom quero agradecer ele porque ele nos presenteou eu e meu parceiro Paulo ele gostou ele gostou tanto que ele deu chegou aqui seu Luiz ó tá aqui ó ele me deu um presente ele fez uma vara ele fez para ele e fez outra anima para o Paulo ele usa lá dele e fez o presente eu vou abrir aqui chegou no correio aqui ó é seu Luiz lá de cidade de dourados lá em São de São Paulo estado de São São Paulo vamos cortar aqui dentro de dia né tá rápido senão o vídeo fica curto eu tenho coisa para mostrar aí gente fica firme aí vou mostrar o anzol vou mostrar eu vou mostrar as traias que eu penso que tem muita gente curioso aí mas tá duro esse negócio aqui hein ele é que eles embala bem para mudar né mas não dá problema não dá problema não dá problema o correio cortar aqui ó o primeiro presente que o Paquinha ganha de um seguidor eu agradeço de coração o senhor Luiz olha agradeço mesmo e eu vou pescar com eles eu posso ter certeza que o Paca vai pegar com ela e eu vou falar do senhor senhor vai eu sei que o senhor acompanha o canal mas o senhor vai vir eu tô testando e você vai adorar a minha testaria eu venho bem embalado né aqui ó o meu parceiro Paulo oi mas eu passei vergonha hahaha eu passei vergonha na minha traia mas eu tô com brincadeira que que é isso aqui oi 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 os encaixe é tudo mas é muito perfeito nossa que perfeição seu Luiz Deus me liberte que que é isso aqui português e tem uma varinha firme é nossa tá com brincadeira você One e é puré Kennel Academy foram suicidalira tudoivan joão por deus do céu eu achei que se eu petits Marado devolver uma Russia Marados com Ninhoé com um arame de cobreğanelo mané Adelina espaçador eu compradito vi cachadinho até lá na aonde o a ponta, ela é aquela última ponta, a linha fica longe, tem um passadorzinho aqui pra poder a linha acompanhar. Nossa, ficou top demais, você vê. Deus do céu. Quer ver uma coisa aqui? Vou ver uma coisa aqui, ó. Já parece um, ó. A facilidade, pessoal, pra vocês montar a traia, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá montado, ó. Seu Luiz, Deus lhe paga, ó, sinceramente, o senhor me surpreendeu, viu? A vara, realmente, ela é muito bonita, muito trabalhada. Ela é perfeita. Ela é muito perfeita, esse passadorzinho aqui, ó. Olha que coisa... Na loja não tem. Na loja você não encontra. Quem for procurar não vai encontrar esse tipo de... O amarril dele ficou perfeito. Você não vai comprar. Só se pedir... Só o Luiz faz pra mim. Pode ser, mas na loja você não vai achar. De jeito nenhum. É muito perfeito. O mesmo tamanho... Olha aqui, é brincadeira. O mesmo tamanho que eu ponho o meu passador e pôs, olha lá, ó. É, o senhor tá fiel, né, senhor Luiz? Mais curtinha e mais comprida que a minha, pô, parece. Melhor até pra transportar. São Luiz, obrigado de coração. Tá aqui a minha. Tá aqui do Paulo. Nós vamos mostrar no Rio. Vocês vão ver lá, vocês vão acompanhar. Vou ferrar o bloco, né, pra nós virar a emoção. Vou continuar aqui, é, mostrando aqui, ó. Azul dalai tá aqui. Esse mulinete aqui. Eu vou que tu coloca e mexer. Agora que é a hora do ele, é... Quer ver? Esse mulinete aqui... É um... É um... Tô aqui. Tô lá aqui. Olha ali, cheiro. Fala pra mim, meu amor. Minha mãe fala. Olha aqui. Olha nem como é o cheiro do meu. É um Tad. É um Tad. Tad. Tauê. 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 Ah, aqui, ó. É um Tauê. Desse lado aqui, eu vi aqui, ó. É um Tauê SG2000. Vocês escorrem, eu tô... Eu não enxergo, sabe? Eu não uso alto pescado, mas... É um Tauê SG2000. Ele é de alumínio. Ele tem oito rolamentos. É uma delícia, ó. Tem aqui aquele sistema aqui que você vira o bracinho, né? Não gosto de falar porque eu não ganho nada com isso aqui, ó. Eu comprei no Mercado Livre 2022. Né? Dois mulinetes por cento e trinta reais, sabe? E sessenta e sete, qualquer coisa. Compensa, gente. Muito barato. Ele é de alumínio. Enrolamento dele, ele aceita bem, sabe? É uma beleza. Então, se você quiser saber... Linha! Essa linha aqui não é muito... Aqui na minha região não é muito conhecida, não, sabe? É a Sensor. Sensor, né? Linha zero que eu tenho que... Sensor da XT. Pensa numa linha brava, gente. Ela é transparente, macia. Macia e resistente. Ela é o cão pra arrebentar, hein? Se você espenta o nó certinho... O nó que você faz não arrebenta... É a linha que eu recomendo. Que é a linha zero que tem que ter. Você sabe como eu tava arrebentando? Usa essa aqui e acabou. Matei os peixes. Matei não com sorte não, né? Chumbo. Eu não tenho medida certa. Eu acredito que seja... 50 gramas, mais ou menos, o chumbo. Não é mais que 50 gramas, não. Aqui todo mundo tá curioso de saber. Tá me filmando, tá me tomando água. Chuveirinho, ó. A mola eu faço, mas tem pra vender, certo? Tem as molinhas pra vender. Então é mais fácil quem quiser comprar do que fazer. E o que eu faço é a minha roda. Eu coloco o girador. Eu coloco o girador direto no arame da argolinha. Olha lá, coloco o giradorzinho aqui. E mais dois anzols só. Um um pouquinho menor e um outro bem maior, né? A perninha. Esse anzol aqui, ó. É o chinu número 4 branco. Eu não gosto de pescar com o preto. Aí, ó. É o chinu número 4 branco. Da Pinacre. É um dos maiores anzol que até hoje eu vi. E é isso aí. Essa é a traia que eu uso o ano inteiro. Tilar. Quando eu pensar em Tilar, eu tiro chuveirinho com anzol. Mas é Tilar, Colímbia no Rio, né? Piapara, assim. Agora é Piapara. Essa vara aqui. A do Soluí não sei. Tem jeito mental. Eu perdoado. A minha não aguenta, sabe? Paulo, meu parceiro, não tô pescando lá. Arrebentou. Piapara, estou louco e a vara aqui. Mas é... Se eu ouvir, sinceramente, o senhor me surpreendeu com isso aqui. Olha. O senhor tá de parabéns. E se eu fosse, o senhor fazia pra vender. Porque, olha, ficou... Ficou top. Nossa, olha que o Paulo vê. Ele vai bater parma. Ah, vai. Nossa, ficou muito lindo demais, seu Luiz. O senhor tá de parabéns. Me surpreendeu mesmo. Eu não imaginava que o senhor fazia uma traia dessa aqui de me presentear. Agradeço o senhor de novo, de coração mesmo. E eu vou pôr ela no... Vou pôr ela no melhor ponto que eu... Geralmente puxa mais comigo. Eu vou pôr ela que eu quero ferrar o groto lá. E o senhor vai ter o prazer de ver. Tá? Muito obrigado, meu senhor Luiz. Eu agradeço. Eu agradeço por mim e pelo meu parceiro Paulo. Tenho certeza que no próximo vídeo ele vai agradecer o senhor também. Que ele é... Ele tá pescando. Eu tô fanático. Tá? Gente, ficou aí a dica aí do Paquinho aí, ó. As traias, né? Agora eu passei vergonha com essas traias. Amigo, vergonha agora, velho. Brincadeira, né? Mas tá bom. Obrigado, senhor Luiz. Muito obrigado, meu irmão. Ficou a dica do Paquinho aí, gente. Muito obrigado por vocês acompanharem o canal aí. Eu tô lerado a forma de bobeia da risada, mas o vídeo de YouTube é isso mesmo, né? A gente tem que ser... Tem que ser... É na real. Não tem nada de ficar inventando. Minha mãe tava me filmando bebendo água. Então é assim mesmo. É mesmo. Esse negócio de ficar com frescura aí, que o Paquinho não tem isso. Tem que ser verdadeiro. O negócio é verdadeiro. Tá? Obrigado, gente. Se assim o nosso senhor nos permitir, semana que vem tamo na Verdo Rio. Vamos ver se ela vai fazer. Que era o parque. E eu tenho que acertar. Moe, essa aqui eu sinceramente. Vocês vão ver logo que eu montar. Que a câmera pega ela inteira. Vamos lá na sacoalhinha aqui, que eu quero ficar mais tempo de cheiro, hein? Mas ela ficou muito top demais. Obrigado, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fica todo mundo com Deus. Um abraço, Paca. Aí, ó. Do meu amigo Paulo, lá, que ele tá aqui. Mas eu mando um abraço com ele. Valeu, gente.